Olá a todos, Agente de Inovação e Transferência Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo, juntamente com a PRP e PRE, lançou o edital 216 referente à prospecção de projetos para apoio e implementação do programa Oficinas 4.0. Esse programa é coordenado pelo Instituto Federal do Espírito Santo e visa o desenvolvimento de habilidades e competências dos nossos alunos relacionados à economia 4.0. Para isso, o Instituto Federal de São Paulo vai selecionar um projeto para ser submetido à chamada IF-CETEC. O prazo para submissão ao nosso edital é de 9 de agosto e mais informações vocês podem encontrar no site da Inova. Muito obrigada.